Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Moura Dubô Engenharia, referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23, números fechados, vamos ver a performance da empresa, começando aqui pela base anual, comparando o 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral, 4T23 contra o 3T23, os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra 2022, alguns indicadores, ADRE resumida e outros detalhes. Vamos começar aqui do 4T22 para o 4T23. A receita subiu 36,5% de 207.323 para 282.911, um ganho de 75.587. Lucro bruto subiu 74,4%, lucro operacional cresceu 157,1%, EBITDA ajustado subiu 137,1% e o lucro subiu 219,2% de 10.563 para 33.718, um aumento de 23.155. Margem bruta subiu 7,75 pontos percentuais, margem operacional cresceu 6,03pp, margem EBITDA ajustado subiu 6,81pp e a margem líquida subiu 6,82 pontos percentuais de 5,09% para 11,92%. Números bons na base anual. Aqui na base trimestral do 3T23 para o 4T23, a receita passou de R$ 301.900 para R$ 282.911, uma queda de 6,3% ou menos R$ 18.989, lucro bruto caiu 8,5%, lucro operacional reduziu 22,8%, EBITDA ajustado caiu 18,6% e o lucro reduziu 26,9% de 46.121 para 33.718, uma queda de 12.403. Margem bruta reduziu 0,88 ponto percentual, margem operacional caiu 2,76pp, margem EBITDA ajustado recuou 2,43pp e a margem líquida reduziu 3,36 pontos percentuais de 15,28% para 11,92%. Aqui na base trimestral, apesar de números positivos, variações aí não muito boas, hein, que não favorece as ações. Vamos ver os 12 meses então. De 2022 para 2023, a receita subiu 44% de R$ 799.526 para R$ 1.151.000, um excelente ganho de R$ 351.000,716. Lucro bruto subiu 50%, lucro operacional cresceu 96,3%, EBITDA ajustado subiu 88,6% e o lucro subiu 47,1% de R$ 105.917 para R$ 155.838, um ganho de R$ 49.921. Margem bruta subiu 1,4 pontos percentuais, margem operacional cresceu 3,98pp, margem EBITDA ajustado subiu 4,16pp e a margem líquida subiu 0,29 ponto percentual de 13,25% para 13,54%. Números bons aqui nos 12 meses, então aí um ponto negativo foram as variações negativas aqui na base trimestral, ok, base anual, ok. E aqui 12 meses, ok. Vamos ver os indicadores para ver se as ações estão com valor interessante. Lugro por ação, últimos 12 meses R$ 1,84, valor da ação utilizada para os cálculos R$ 12,69, pele últimos 12 meses R$ 6,91, um pele bom aí, muito bom por sinal. Pele abaixo de 10 é um pele interessante, perto de 5 aí melhor ainda, está bom este pele aqui, porém atenção aí, o foco está nas variações negativas aqui, que talvez aí indiquem uma desaceleração. Então aqui é um ponto de atenção, hein. Vamos ver aqui mais indicadores, PSR 0,94, abaixo de 1 PSR bom aí, PVP 0,8, valor patrimonial por ação R$ 15,80, ou seja, está com desconto a ação. Estamos pagando 19,7% a menos, ou seja, estamos pagando aqui R$ 12,69 por uma ação que vale R$ 15,80, de acordo com o valor patrimonial por ação. Múltiplo aqui, PVP 0,8, abaixo de 1 indica desconto. Retorno sobre patrimônio líquido 11,6%, o retorno aí, ok, acima de 15% estaria mais interessante, porém está médio aí. Patrimônio líquido 3T23, para o 4T23 passou de R$ 1,306,00 para R$ 1,341,00. Capital social realizado, não teve alteração, número de ações permanece o mesmo, valor de mercado R$ 1,077,00. Dividendo nos últimos 12 meses 0%, resultado financeiro líquido foi positivo no trimestre R$ 7,232,00. E possui um prejuízo acumulado aqui de R$ 78,766,00. A alavancagem está baixa, 0,2 aqui, dívida líquida, pelo EBITDA, últimos 12 meses, sendo aqui, dívida líquida R$ 36,578,00. E EBITDA, últimos 12 meses, R$ 157,307,00. A alavancagem aqui, 0,2, uma alavancagem baixa. Pelo patrimônio líquido está em 2,7%, baixo também, dívida líquida sendo R$ 36,578,00, com o patrimônio líquido de R$ 1,341,00. A alavancagem, ok. Vamos ver a DRE resumida aqui. 2022 para 2023, a receita subiu 44%. Os custos aumentaram 41% de R$ 533,00 para R$ 751,454,00, um aumento de R$ 218,395,00. Com isso, o lucro bruto subiu 50% de R$ 266,468,00 para R$ 399,788,00, um ganho de R$ 133,320,00. Despesas vendas gerais administrativas subiram 28,1% de R$ 150,231,00 para R$ 192,392,00, um aumento de R$ 42,161,00. Outras despesas ou receitas operacionais subiram 27,9%, equivalência patrimonial, variação positiva de R$ 1,265,00, e o lucro operacional fechou 96,3% maior de R$ 87,561,00 para R$ 171,845,00, um ganho de R$ 84,284,00. Resultado financeiro líquido positivo aqui, porém houve uma queda em outras receitas financeiras de R$ 39,895,00 para R$ 21,356,00, uma queda de 46,5% ou menos R$ 18,539,00. Resultado antes dos tributos subiu 51,6% de R$ 127,456,00 para R$ 193,201,00, um ganho de R$ 65,745,00. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou 2022 com lucro de R$ 105,00,00 para R$ 155,616,00. Em 2023, um ganho de 48,1% ou R$ 50,559,00 a mais. Atribuída aos sócios controladores de R$ 105,917,00 para R$ 155,838,00, um ganho de 47,1% ou R$ 49,921,00 a mais. Números bons, vamos ver aqui então a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$ 12,83,00, com base na cotação R$ 12,30,00, uma queda de 53,00 ou menos 4,1%. O ano antes elas valiam R$ 5,06,00, com base na cotação R$ 12,30,00, um ganho de R$ 7,24,00 ou 143,1% a mais. Elas começaram em 2023 valendo R$ 5,48,00, fecharam o ano valendo R$ 13,33,00, um ganho de R$ 7,85,00 ou 143,2% a mais. Então, ela vem acumulando uma alta aqui de 143% de um ano para cá e observando os números aqui, a receita subiu 44%, o lucro bruto subiu 50%, o lucro operacional subiu 96%, o resultado antes dos tributos subiu 51,6% e o lucro aqui subiu 48,1% e 47,1%. Então, a ação vem acumulando uma alta ali bem mais expressiva. Vamos ver aqui no gráfico então, vamos lá para o comecinho de 2023, dia 2 de janeiro aqui, R$ 5,48,00, foi aí lateral, corrigindo um pouquinho, a partir de abril aqui, mercado animado antecipando a queda da Selic, ela decolou aqui dos R$ 5,00 lá para os R$ 12,00 e vem se mantendo aí nessa faixa de preço, já é uma correção aqui, a partir do mês 8 aí, mais temores, né, juros americanos aqui, rally de final de ano e ela vem conseguindo se manter aí então. Vamos ver como foi a passagem aí dos números neste período aí do 4T22 para 1T23, a receita subiu 22,1% e o lucro subiu 190%. Receita de R$ 207,323 para 253,102 e o lucro de R$ 10,563 para 30,679, margem de 5,1% para 12,1%. Do 1T23 para o 2T23 a receita subiu 23,8% e o lucro 47,7% receita de R$ 253,102 para R$ 313,328 e o lucro de R$ 30,679 para R$ 45,320, margem 14,5%. Muito boa, 2T23 para o 3T23 receita caiu 3,6% de R$ 313,328 para R$ 301,900 mil e o lucro de R$ 45,320 para R$ 46,121, uma alta de 1,8% no lucro. E a margem aqui de 14,5% para 15,3% aqui 3T23 para o 4T23 já observamos. Então aqui olho na receita né, variou aqui 2T23 para o 3T23, teve uma queda de 3,6% e aqui caiu 6,3%. Olho na receita então, aqui no gráfico uma tendência aí de baixo na receita e no lucro também, correção. Vamos ver aqui então os 6 meses, do 1S2023 para 2S2023 a receita subiu 13,2% e o lucro 5,1%. Receita de R$ 566,430 para R$ 584,812 e o lucro de R$ 75,999 para R$ 79,839, margem de 13,4% para 13,7%. Muito bom. Do 2S2022 para 2S2023 a receita subiu de R$ 417,995 para R$ 584,812 e o lucro subiu de R$ 51,509 para R$ 79,839. Do 1S2022 para 1S2023 a receita subiu de R$ 381,531 para R$ 566,430 e o lucro subiu de R$ 54,408 para R$ 75,999. Muito bom aí, observando pelos semestres, apenas olho aqui nesta possível desaceleração aqui, observando por trimestres. Vamos ver os 12 meses agora aqui, 2021, 2022, 2023. Ela estava com prejuízo aqui, 2018, 2019, 2020 e aqui 2020 para 2021 a receita passou de R$ 513,300,000 para R$ 619,643,000. Um ganho de 20,7% saldo prejuízo aqui de menos R$ 100,115 para um lucro de R$ 82,954, margem 13,4%, muito bom. E aí 2021 para 2022 a receita subiu 29% de R$ 619,643 para R$ 799,526 e o lucro passou de R$ 82,954 para R$ 105,917. Margem boa aqui, R$ 13,4, porém reduziu um pouquinho aqui, R$ 13,2 e aqui recuperou em 2023. Então, aqui já observamos, 2022 para 2023, ela está com bons números aí, a receita subiu bastante, R$ 799,000 para R$ 1,151,000. O lucro aqui não subiu tanto, porém aí números muito bons. Então, atenção aqui agora, fica realmente aqui nesta variação aqui, a base trimestral, porque se o mercado farejar aí, desaceleração, existe uma possibilidade de correção no valor das ações. indicadores muito bons aqui, um PL excelente, R$ 6,91, então ela tem que continuar surpreendendo aí, né? Mantendo receita ou crescendo receita, mantendo lucro ou crescendo lucro, porque ela já acumula uma alta aí bem expressiva aqui também, né? De 143% aí no valor das ações contra aqui os números observados. Bom, é isso que eu tenho prazer em relação à empresa, muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima.